Olá meus queridos, sejam todos muito bem vindos ao canal Hoje no Céu, saudações a vocês inscritos, hoje é dia 28 de maio de 2019 Pra quem não me conhece, eu sou o Anderson, é um excelente prazer, hoje é uma terça-feira maravilhosa Meus amados, eu postei esse vídeo no canal Conexon Brasil, porém acredito que muitos aqui ainda não viram Caiu um meteoro no México, no domingo, postado nas redes sociais pelo amigo Rineu, um grande abraço meu amigo E chegou a causar um incêndio na floresta Vou fazer uma leitura para os senhores Um meteoro caiu hoje à noite na região de Uruapan, onde causou temor entre os habitantes ao desconhecer-se de que se tratava O que parece ser como o resto de um meteoro caíram por volta de 21 horas e provocaram um grande trono Ou seja, caiu 21 horas de domingo Até agora a proteção civil do estado não emitiu nenhum relatório sobre isso Embora o habitante de Uruapan, Lombardia, Aguila, Tonsítaro e Maravitcho apontam para ter visto o objeto luminoso Ou seja, várias pessoas de vários locais viram esse objeto Eu procurei no Google, mas ainda não tem informações Eu espero sair no Sputnik Sputnik é mais completo Mas inclusive tem vídeo da floresta em chamas e fotos E esse fato ocorreu na cidade de Micoacan, no México Então, no dia 21 Aliás, às 21 horas, domingo Ocorreu 21 horas nesse domingo No México Inclusive há vários canais no YouTube, canais mexicanos De youtubers mexicanos Que relataram Que realmente ocorreu esse fato Com depoimento de várias pessoas Então aqui tem um vídeo Vou botar para vocês verem Relatam o lugar onde caiu o meteoro Em Uruacan, Micoacan, no México Onde tem o pasto queimado E rochas a alta temperatura Então vamos ao vídeo Ei, wei, vamos a dar a volta, vamos a usar ele assim Préstamelo É que não está gravando Camínalo Mira, wei, é que deu um vergasão Mira, perro, até cá está todo quemado, wei Machina, mira Foi um vergasão, mira, wei Mira aí, wei Mira, wei, essa madre, que? Mira, wei, como que aí caiu um pedazo, mira, wei Como se queimou até cá, mira No mames, perro, mira, como se ve essa Como que caiu assim, mira, wei Fíjate, perro Venia de allá pra cá Como se ve la linea assim, mira, wei Ei, perro, aqui se mira la linea Bien marcadita, mira, wei Mira, perro Verga, se ve que caiu assim, mira, wei Fásala, verga Está tanto, wei, porque ela não vai te quema em corto, wei Si? Si, wei, porque é uma pedra No mames Mira como se ve la rayonona Que caiu desde aqui Mira No mames Aqui mero é a cena Onde caiu o meteorito Aí tá, pa que se caldien E aqui hay outro pedazo Que caiu del otro lado No, está encho ya, wei Todo está quemado Então, meus amados Então deu pra ver ali a vegetação queimada Vejam só A polação afirma que foi Ei, wei, pero vamos dar la vuelta, wei Vamos usar-lhe assim, presta, mano Que foi por causa desse corpo celeste Ei, perro, aqui se mira la linea Bien marcadita No mames Vejam só Agora vamos às fotos Mira como se ve la rayonona Que caiu desde aqui Mira No mames Aqui mero é a cena Onde caiu o meteorito Aí tá, pa que se caldien E aqui hay outro pedazo Que caiu del outro lado No, está encho ya, wei Todo na orilla, wei Todo está Postado aí pelo alerta Mundo SOS É publicação do Compartilhamento do Irineu Correia Vejam só Fotos Realmente A noite Parece ser realmente De acordo com o relato de muitos Possuir essa cor esverdeada Inclusive eu já vi um Tem aproximadamente 20 dias atrás Eu estava com o telescópio Apontado para Saturno E eu vi um assim Muito brilhante E Esverdeado Vocês estão vindo do mesmo lugar Imagens da floresta em chamas Do pasto em chamas Ou seja A população escutou um barulho imenso Tá Ou seja Ele tocou no solo Ou seja Ele explodiu na atmosfera E o estilhaço adentrou Esse estilhaço foi suficiente Para causar um grande estrondo Talvez aí 2 metros de âmbito 3 já faz um barulho insuportável Ele veio quente Pegando fogo E botou fogo no pasto Então vamos ficar sempre de olhos Sempre de olhos Tocar na olhos no céu São de poucos canais aqui no Brasil Se não for o primeiro Que Falou sobre isso Tá Eu acompanho pelo Youtube Tem canais mexicanos Falando a respeito Desse Fazendo um live A respeito desse ocorrido Então realmente aconteceu Tá E vamos continuar de olhos Amigo Cristiano Mota Grande abraço Meu amigo Também relatou ter visto Várias pessoas Esses meteoros estão adentrando sim A Terra ela está sendo Virou um alvo A Terra virou um alvo Sinceramente É isso que eu estou entendendo Já teve até um cientista Australiano Que falou que a Terra Ela está numa carreteira De tiros Então são sinais Da Bíblia também Faz parte do pacote A Lua em forma de U A Lua em forma de D Estou falando Inclinado Realmente um D De cabeça pra baixo Fiz um vídeo Botei um vídeo a respeito Aí no canal E as pessoas Realmente estão Impressionadas Porque Está anormal Realmente A aparência da Lua A Lua está parecendo Uma xícara Quando eu vi isso Eu falei sinceramente Meus amados Tem coisa estranha aí Eu Vou mostrar no gráfico Da NASA Como são as fases Da Lua Quarta minguante Quarta crescente Respeito a opinião De todo mundo Mas realmente No meu ver Estão acontecendo Coisas estranhas A Lua Ela tem um ângulo De 5 graus Ou seja A Terra Ela tem uma inclinação De 23 Então a Lua Ela Tem uma inclinação De 28 graus Ou 18 Mas Eu acredito De acordo com O seu formato Que a Lua Possa ter inclinado Também E muito A ponto dela Ficar com esse formato E um Para mim Isso não tem nada a ver Pelo fato de estarmos Em hemisfério sul Porque se fosse Por causa do hemisfério Viríamos Viríamos mais Isso antes Meus amados Desde quando Nascemos Essa é a questão Viríamos isso antes A Lua em forma de U Estaria no calendário Por que não está no calendário Meus amados É simples assim Era para estar no calendário Eles não iam colocar no calendário A Lua minguente Como se fosse um C Eles iam colocar em forma de U É simples assim Acabou a história Encerrou Né Talvez dessa forma Se fosse normal A Lua em forma de D Estaria no calendário Resumindo Então para quem sabe Lê pingo é letra Cuidado espiritual Por que? Porque as coisas Estão começando a ficar Tensas aqui no planeta Esses meteoros Adentraram várias vezes Aqui no Brasil Esse ano Foi visto em São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Foi visto também Santa Catarina A Costa Rica Inclusive Um chegou até Ou seja Seu tilhaço Chegou até Fora a casa de uma mulher Outro tilhaço Chegou Caiu na casinha Do cachorro Sobrou até Por conta do cachorro Isso daí Cai no México E causa um incêndio Os terremotos Estão acontecendo Foi um terremoto De 8.0 Que causou Rachaduras imensas Pois é Nem tudo Eles vão reportar Nem tudo A mídia falou Sobre o terremoto Eu não ouvi Só falou Só Durante a manhã Que a maioria das pessoas Não veem Mas a noite Que o horário é nobre Eu não me lembro Talvez você falou Mas como que eu não assisto Também Pelo menos A minha mãe assiste Ela assiste Televisão Mas Ela não comentou nada Comigo A respeito Então é sinal Que não informaram Tá Aí pra quem Não tá por dentro Ah mas não tá Acontecendo nada Não passou na televisão Não passou na poderosa Então não aconteceu O que tinha acontecido Passava na poderosa Vou mostrar a foto Um terremoto Mas não sei se eu vou encontrar Bom Teve locais no Peru Que a terra Arrachou pro completo Realmente Impressionante Aqui ó Essa foto aqui ó Vejam só Outra foto De uma enorme cratera No Peru Ocasionada Pelo potente Termoto de magnitude Tá Ocorrendo dia 26 Vejam só isso Tudo é possível Tudo é possível Vou fazer um vídeo Mostrando a geologia Da terra no passado E comparando A geologia Da terra no presente Aconteceu Eventos sim E pode ser Que a nossa geração Vai ser apremiada E outra coisa Vou fazer um vídeo Sobre a lua A lua Ela não gira Em torno do seu eixo Por isso que não vemos O outro lado Mas antigamente Ela girava Em torno do seu eixo Aconteceu um evento Tão grandioso Que a lua Perdeu até a rotação Isso mostra o quanto Somos pequenos E não sabemos de nada Quem gostou desse vídeo Dê um like Inscreva-se Aperte o sininho Para receber as notificações Nosso canal é Astronomia Nosso canal é Ufologia Nosso canal É espiritualidade E Deus acima de tudo Não esqueça do like O like é importante Para o crescimento Do nosso canal Assim o Youtube Ele divulga mais O nosso canal E mais pessoas podem Saber dos fatos Que estão ocorrendo Forte abraço E até a próxima